Oração poderosa Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora do Rosário Dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário na qual a recitação da Ave Maria se junta a profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte e ressurreição de Jesus vosso Filho e nosso Redentor São Domingos, Apóstolo do Rosário acompanhai-nos com a vossa bênção na recitação do Terço para que por meio desta devoção a Maria cheguemos mais depressa a Jesus e como na batalha de Lepanto Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória em todas as lutas da vida por seu Filho, Jesus Cristo na unidade do Pai e do Espírito Santo Amém